Café Consolar Pessoal, começando um vídeo diferente, quero mostrar para vocês esse gerador Esse gerador ele é da LG, ele é diferenciado porque ele é o famoso núcleo pequeno Ele tem um núcleo pequeno, ele é fininho, porém com a ligação correta, do jeito correto de se fazer Fica muito potente, esse gerador ficou muito potente Então o que hoje eu estou te mostrando para vocês, é o seguinte, as vezes vocês olham Fala assim, ah o geradorzinho, como que faz um geradorzinho? Olha aí, primeiramente tem que enrolar tudo ele, trocar o fio, certo? Esse fio aqui que eu uso, desde o início do meu sistema, quando eu comecei a mexer com esses geradores É o AWG18, fio AWG18 Todas as bobinas são enroladas, tem uma maneira certa de se fazer É dividido em dois, é o famoso motor dois em um Por que dois em um? Porque você não tem as 36 bobinas ligadas em série Nem as três aqui, o original ele vem assim Essa, pula essa, pula essa e enrola aqui Pula essa, pula essa e enrola aqui Pula essa, enrola essa e enrola aqui São 12 bobinas, mais 12, mais 12, para formar 36 Dois em um, eles são seis grupos de bobina Mais seis, mais seis, vira um motor Depois mais seis, mais seis, mais seis, vira outro motor Então fica dois em um E aí o que que acontece? Tem uma forma certa de se ligar aqui Pode ver que aqui tá tudo escondido os fios Vocês não vão conseguir olhar assim Tem um jeito certo de se fazer Aonde a gente faz a ligação E deixa só os seis fios Tá? Aqui foi feito um eixo No torneiro Eu pedi, eu desenhei esse eixo E pedi pro torneiro fazer pra mim Então ele foi usado aqui No lugar de usar o original O eixo original Foi feito um eixo É bem grosso esse eixo Essa, essa base aqui de ferro Tudo com rolamento novo Tudo certinho Se você soltar esse parafuso aqui O eixo sai pra frente Aí você consegue trocar os rolamentos Tanto desse lado Quanto desse lado Já tem a base pronta aqui Já furada Pra você pôr na sua roda d'água E eu vou montar agora O motor aqui com vocês Pra vocês verem Como que eu vou montar ele Eu vou parar aqui o celular E a gente vai fazer uns testes aqui Bem legais agora Beleza? Pessoal, esse motor Eu tenho esse estator aqui Tá? Os dois são azul Esse aqui E esse aqui Esse é de ferrite Original de ferrite Esse aqui eu fiz uma mudança nele Tá? Esse aqui eu fiz com imã de neodímio Não sei se vocês estão conseguindo ver Eu pintei Tem um aqui Um aqui Um aqui E assim vai Tem 48 imãs de neodímio Foi feito uma resina aqui Tudo o molde Tem vídeo no canal mostrando Ele era da cor preta Tá? Esse estator Porém Esses imãs de neodímio São imãs pequenos Ficou um pouquinho mais forte Só do que o imã de ferrite Tá? Ficou bem próximo do original Aqui é só colocar aqui no lugar Colocar a porta Na hora de travar Se você tiver a chave grossa Você põe Se não Usa um alicate desse Coloca uma chave 14 aqui atrás Prontinho Aqui é o seguinte Como eu pedi pro torneiro Deixar o eixo passando pra mim Com a sobra E pedi duas porcas Uma porca eu pedi pra soldar aqui Ele deu um passe aqui na peça Na polia Tá vendo aí? O desenho dela E aí eu colocaria aqui Tá? Aí Só que assim Tem que o motor puxar sempre Pra esse lado aqui Se o motor puxar Pro outro lado Ela vai desrosquear Beleza? E aí pra mim testar Aqui em casa Eu pedi pra ele Passar a rosca aqui dentro Aí ficou com rosca Essa de plástico aqui Grande Sendo assim Eu coloco aqui Do mesmo jeito Coloco aqui Então Apertadinho Pra evitar dela sair Porque as vezes Ela sai correndo Porque esse motor Roda pra cá Esse motor Certo era Rodar pra lá Beleza? Pra gente ver Atenção Agora esse motor Como ele é mais forte Tá? Como ele é mais forte Então ele dá um pouco mais 125 20 40 50 40 90 40 51 었습니다 50 61 52 42 55 62 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 20 minutos. Vou colocar 205. O motor pesou um pouquinho. Normal pesar. Começando a esquentar. Vou deixar ligado um pouquinho. Vou adiantar aqui o vídeo depois, tá, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, tá quente. Tá, tá bem quente. A única questão... Olha, tá quente mesmo. É que ele tá... Ele não tá em 127, né? Ó, ele tá em 75 volts. O motor pesa um pouco ali, tinha que girar um pouco mais. Já liga o forninho. Então, pessoal... O forninho ligado, ó. Já tem uns 5, 6 minutos. Vou desligar, porque eu tô usando a energia da rua. Só pra mostrar pra vocês. Que até o forninho... Olha, o bicho tá quente. Prontinho. Tá escapando aqui o cabo aqui. Beleza, pessoal? Esse gerador aqui está disponível também pra venda. Beleza? Se tiver alguém interessado, que estiver precisando, se tiver uma roda d'água boa pra pôr, é só entrar em contato com a gente. Beleza? Deus abençoe até vocês.